Tô som Tô pegando aqui Tô atualizando aqui o telefone só um minuto A respiração do sino de repente desapareceu do telefone Tive que trocar aqui Boa noite, namastê a todos Namastê a todos Bom, tivemos a live hoje às 18h30, já está no Youtube Está também aqui no Facebook e no Instagram Particularmente eu acho um tema bastante interessante Perceber a forma da percepção, conhecer o olhar De como constrói a percepção e como ela se transforma e fica contaminada Boa noite, Carolina Então, quem quiser assistir está lá disponível Vamos dar início, vou ler o pensamento de hoje De Satya Sai Baba O ser humano se esforça constantemente De várias formas para elevar seu status e suas condições Logo que alcança sucesso em um esforço Ele busca sucesso em outro E assim continua Mas qual é a marca distintiva de um verdadeiro ser humano? A vida humana é composta de ganhos e perdas Altos e baixos Deve-se enfrentá-los Somente aquele que supera esses desafios com fortaleza É um ser humano verdadeiro Qual é a causa das vicissitudes na vida? A causa deve ser encontrada nos desejos das pessoas Não há dúvidas que não se pode escapar dos desejos Por exemplo Uma pessoa busca alcançar certos ideais A outra pode buscar se dar bem nos estudos e conseguir um bom trabalho Outra pode desejar obter um bom nome e construir uma boa família Não há nada de errado em tais desejos Mas o que estamos testemunhando nesta era de Kali É o crescimento desenfreado dos desejos Como consequência, as pessoas sucumbem às más condutas Deve haver limite a todo desejo Deve haver um limite até mesmo A busca Desculpa A busca de poder e posição Divino discurso 14 de outubro de 1991 Satya Sai Baba Bom, eu vejo que aqui tem uma pergunta muito importante Que nós devemos refletir sobre E de fato refletir, investigar Como o Daila Lama fala, como fala Buda Não acredite em nada que é dito Investigue Experimente Experimente Para depois chegar a uma conclusão Então sempre é escutar, refletir, experimentar e agir Vou reler Mas o núcleo O cerne É o desejo E não é o desejo propriamente dito É o desejo desenfreado É preciso ter um teto Preciso ter um limite Porque senão ele é desenfreado Você realiza um Já imediatamente surge outro Que surge outro Que surge outro E assim a mola propulsora da insatisfação É permanente na vida Mas nós precisamos Adquirir satisfação com a vida Relendo O ser humano se esforça constantemente De várias formas Para elevar seu status E suas condições Logo que alcança sucesso em um esforço Ele busca sucesso em outro E assim continua Mas qual é a marca distintiva De um verdadeiro ser humano? A vida humana é composta de ganhos e perdas Altos e baixos Deve-se enfrentá-los Somente aquele que supera Estes desafios com fortaleza É um ser humano verdadeiro Qual é a causa das vicissitudes da vida? A causa deve ser encontrada Nos desejos das pessoas Não há dúvidas Que não se pode escapar dos desejos Uma pessoa busca alcançar certos ideais A outra pode buscar se dar bem Nos estudos E conseguir um bom trabalho Outra pode desejar obter um bom nome E construir uma boa família Não há nada de errado em tais desejos Mas o que estamos testemunhando Nesta era de Kali É o crescimento desenfreado dos desejos Como consequência As pessoas sucumbem às más condutas Deve haver limites a todo desejo Deve haver um limite Até mesmo à busca de poder e posição Satya Sai Baba 14 de outubro de 1991 Devemos pensar sobre Devemos refletir sobre Esse desejo desenfreado Sem fim É necessário Limite Teto aos desejos Uma boa noite Eu gostei da live Está disponível para assistir Eu acho que vale a pena Traz mais para o concreto A nossa prática Ela fica menos Menos Fluida Menos Não é fluida Menos É Que se dissolve Que se derrete Menos Tem uma palavra que fugiu agora Mas torna a prática mais Objetiva Então vamos dar início Fechar os olhos Dar início A auto-observação Começa sentindo a sua face Sinta a pele do seu rosto Relaxe seu rosto Com os olhos fechados Traga o olhar Para dentro Recolha todos os órgãos Dos sentidos E assim Dê um repouso ao cérebro Como você se sente Nesse momento Como está sua respiração Nesse momento Em breve Na prática A respiração Estará sob o seu controle Mas observe agora A respiração livre Durante a prática Vá aperfeiçoando De modo a manter Uma atitude Uma postura Firme Estável Confortável Confortável E damos início No terceiro sim Solta o ar Começa inspirando Vá aperfeiçoando Vá aperfeiçoando Vá aperfeiçoando Vá aperfeiçoando Amém. 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 Se observa. O que acontece ao controlar a respiração? Amém. Agora você retorna àquela mesma postura do início, apenas observando a respiração. Será que algo mudou? Como você se sente? Não é imaginar como deveria se sentir. É perceber como se sente. E damos início à meditação. Concentre-se no ponto entre as sobrancelhas. Repouse a sua mente. Recolha os órgãos dos sentidos. Nesse momento você não tem que representar nenhum papel. Seja apenas você mesmo. Vazio dos papéis a serem representados. Numa atitude simples, objetiva. Concentre-se no ponto entre as sobrancelhas. Com a sensação de permanecer com a mente unidirecionada. Focada num único ponto. Relaxa a testa. Relaxa a face. Relaxa a boca. Deixe a língua tocando suavemente o céu da boca, próximo ao dente superior, repousando no céu da boca. Relaxa o pescoço, os ombros e sustente a postura, a concentração no ponto entre as sobrancelhas. A postura é firme, leve, confortável. E agora leve o olhar para o ponto entre as sobrancelhas. E sustente o olhar nesse ponto. Quando direciona o olhar, o que acontece? Como você se sente? O que você sente ao manter o olhar no ponto entre as sobrancelhas? E permaneça. E permaneça. Sustente o olhar e a concentração no ponto entre as sobrancelhas. Não tenha expectativas. Não tenha desejos de atingir nada. Apenas permaneça. Apenas permaneça. Apenas permaneça. Apenas permaneça. Amém. 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 Talvez você se perceba distraído ou esquecendo de manter o olhar. Observe. Perceba para onde sua mente te leva. E gentilmente volte e sustente o olhar. E sinta como é permanecer olhando para o ponto entre as sobrancelhas. Como é que é manter a mente vazia, unidirecionada, permanecendo concentrada num único ponto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Vamos unir as mãos no peito e ficar um pouquinho mais em silêncio. Relaxe. Relaxe os olhos. Desfaça a concentração. E se veja por fora, se veja por dentro. O que acontece com a prática? Como você se sente nesse momento? Que eu possa manter a intenção de que tudo o que eu pense, diga e faça, não machuque a ninguém. E possa beneficiar ao maior número de pessoas possível. Vamos encerrar com um chante. Inspira. Om. Chante, chante, chante. Samastraloka. Om. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, 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 paz. Namastê. Hoje, na live, me veio a vontade de recitar a oração que diz assim. Ó Senhor, ó Senhor, do irreal, nos conduza ao real. Das trevas, nos conduza à luz. E da morte, à imortalidade. Ela é assim, parecida com isso. Asatoma, santgamaya, tamasho, jyotitgamaya, bricurma, amritam gamaya. Oh, chante, chante, chante. Acho uma linda oração. Namastê. Vamos à leitura do livro. Vamos ver onde paramos. Então, ontem não teve. Hoje tem. Paramos aqui. Todos temos o mesmo potencial, mas não as mesmas oportunidades. Acrescentou, observando que, nesse caso, o progresso depende de como a sociedade muda. Continuamos. Me trouxe à mente um conjunto de dados sobre QI, colhidos em todo o mundo e analisados pelo psicólogo James Flying. Ele descobriu que, em nações com grupos de privilegiados e despossuídos, as crianças de família mais prósperas têm grande vantagem em termos de QI. Quando, porém, as crianças mais pobres são mais bem-nutridas e recebem educação sem discriminação de grupo, por exemplo, quando a família migra para outro país, a disparidade no QI desaparece em apenas uma geração. Tchau, Estela. Boa noite. Tanto os privilegiados quanto os despossuídos têm a responsabilidade de trabalhar pela mudança, diz o Dalai Lama. Os privilegiados devem, de início, entrar em sintonia com o que é necessário para ajudar os despossuídos e, depois, oferecer recursos para ajudar na educação, no treinamento profissional e em outros aspectos semelhantes. A meta é ajudá-los a andar com as próprias pernas. Os que passam necessidade, por sua vez, podem assumir a responsabilidade de ajudar a si mesmos. Não importam as dificuldades, aconselha. Não se sinta inútil ou desesperado. Você tem o mesmo direito de todos a uma vida feliz. A uma vida mais feliz. Com esses esforços, diz ele, as circunstâncias podem mudar para melhor. Se adotarmos a atitude da unidade de toda a humanidade, naturalmente veremos que todos temos o mesmo direito a nos tornarmos pessoas felizes. Quando traduzimos a compaixão em ação, disse o Dalai Lama a um grupo de universitários envolvidos em projetos de ajuda, é preciso ter uma motivação sincera e também alguma percepção sobre a dinâmica que criou a situação. Vá na raiz do problema. Por exemplo, o abismo de renda entre ricos e povos. Além disso, acrescentou, é preciso ter visão clara e compaixão. Para aqueles que acreditam em Deus, ele diz, aos olhos de Deus, todos os sete bilhões de seres humanos são iguais. Têm a mesma natureza, o mesmo direito à felicidade, os mesmos desejos. Assim, servir à humanidade e, em particular, aos pobres, é a melhor maneira de servir a Deus. Para quem não tem religião, a abordagem é outra. Somos animais sociais e até mesmo os animais praticam atos de generosidade, compartilhando comida, cuidando do grupo ou, às vezes, simplesmente lambendo um ao outro. Se você é feliz e tem comida à vontade, mas seu vizinho está passando por dificuldades, é absolutamente natural ser generoso. Então, seja de que forma for, precisamos ajudar e servir quem está passando necessidade. Precisamos desenvolver a generosidade. E aqui ficamos hoje. O título de amanhã é Ajudando Pessoas a Se Ajudarem. Então, é isso. Uma boa noite. Namastê. Uma boa noite. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Obrigado. Namastê. Boa noite. Fiquem bem. Tchau. Tchau, Marilene. Boa noite. Tchau, Zuleika. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.